A votação em plenário ficou para julho. Nós tínhamos uma preocupação da votação no plenário acontecer no dia 28. E a gente está, na verdade, ganhando tempo. Porque vai vir a denúncia do Janot contra o Temer. Isso vai ter um impacto muito grande aqui. Você veja, na CAIS foi uma surpresa. O que aconteceu? Os fatos que vieram, que desgastaram o Temer. Então, eu acho, sinceramente, nós já vencemos uma primeira batalha na CAIS. Mas, depois da denúncia do Janot, a gente vai derrotar essa reforma trabalhista aqui. As coisas mudaram muito. Esse governo não tem condições de aprovar a reforma da Previdência, isso é fato. E essa reforma trabalhista, que era dada como certa, agora subiu no telhado e nós estamos muito esperançosos. Então, vamos trabalhar com o tempo, porque eu acho possível derrotar a reforma trabalhista. E eu acho que uma derrota da reforma trabalhista derruba o Temer. Porque pouca gente sustenta esse governo. Quem sustenta esse governo é o mercado, alguns empresários, que acreditam ainda que ele pode aprovar essas reformas. Está ficando cada vez mais claro que se Temer continua na presidência da República, o país fica completamente paralisado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí